E a gente começa com as fofuras, os bebezinhos. Quem é que não gosta de registrar os primeiros momentos de um bebezinho, do nosso filho, do nosso netinho, não é mesmo? Pra isso, alguns profissionais desenvolvem técnicas especiais pra registrar esses momentos. Vamos ver? Olá pessoal da PTV! O mais legal da fotografia é que mesmo quando você muda, ela não vai mudar. Vai ser eternizado naquele momento. O que a gente veio conferir aqui é uma técnica chamada New Burn. Já ouviu falar? A técnica consiste em registrar essas fofuras, os bebezinhos, com seus 10, 15 dias de vida. E o mais legal de tudo isso é acompanhar essa sessão. A gente tá falando um pouco mais baixo aqui, porque estamos acompanhando, dá uma olhadinha ali, ó. O ensaio do Bernardo. Ele é filho da Elaine e do Bruno. Ele tá com 12 dias e ele é muito fofo. Priscila é fotógrafa profissional e pelas lentes dela já passaram muitas fofuras assim. Mas antes do luz, câmera e poses, a gente quer saber o que é o New Burn. A fotografia de New Burn, New Burn é recém-nascido, né? A gente usa esse nome, que é um nome que é dado nos Estados Unidos pra bebê recém-nascido. Que são fotografias dos primeiros dias de vida do bebê. Elaine e Bruno são os pais do nosso modelo recém-nascido. Eles revelam que o Bernardo já tem experiência na frente das câmeras. É todo momento com o celular preparado ali. Qualquer coisa que ele faz diferente é um requisito. Qualquer biquinho tem que tirar uma fotinha. Brincadeiras à parte, o New Burn é uma das técnicas de fotografia mais procuradas no momento. Nem sempre foi assim. Todo mundo tinha um medo danado na hora de escolher o profissional pra esse momento. Quando eu comecei a trabalhar, que foi em 2012, as pessoas ainda tinham receio, porque não sabiam como o trabalho era feito, se o fotógrafo tinha conhecimento ou não. O bebê é muito novinho, né? Muito pequenininho. Agora que está sendo mais divulgado, as pessoas estão procurando mais. Com tanta procura, é claro que aumenta ainda mais os cuidados com os pequeninos. Aqui a dupla Priscila e Patrícia estão de olho em tudo. Desde a pose até a umidade do ambiente, acredita? O item principal é se preocupar com a segurança do bebê. Então, eu fiz cursos pra entender como é a anatomia do bebê, em que posições que eu posso colocar, quanto tempo eu posso colocar. Eu tenho uma pediatra que me auxilia quando eu tenho alguma dúvida. Tenho a Patrícia que me ajuda, que é fisioterapeuta também. Ela não está em todos os ensaios comigo, mas ela sempre que possível acompanha as sessões pra me ajudar. Cuidados que agradam papais e mamães, como a Elaine e o Bruno, que escolheram internizar momentos assim. Primeiramente, porque é tão pequenininho, né? É uma... passa assim... um filme na cabeça da gente, porque a gente não imagina que seria... de quando descobre que está grávida, que seria assim, né? Então, é tão único, é tão... os dias vai passando, a gente nem percebe, né? Passa... eles crescem tão depressa, então tem que registrar esse momento, né? Leve em média duas, três horas para finalizar a sessão de fotos. A demora nos cliques tem uma explicação. Ele tem que estar dormindo, normalmente, pra fazer essas fotos. Então, a gente para pra... quando ele acorda, pra fazer dormir novamente. A gente para pra amamentar. E o Bernardo não fugiu a regra. Olha o garotão aí, numa pausa. Aproveitou também para ganhar carinho e aconchego. O resultado final da sessão do Bernardo é esse aqui, ó. Se ainda tem dúvida de registrar momentos como esse, a Elaine aconselha. Eu trabalho muito a pena, cada momento.